E aí galera que tá aí de bobeira, a gente tá começando mais um de bobeira Hoje trazendo momentos mais engraçados de Alanzoca e Selbit No especial de 50k do TZK, TZK Clips, TZK Clips maravilhoso, ó, parabéns Merece todos os aplausos do mundo porque é um mano comprometido É um mano que traz sempre compilados muito engraçados, alguns eu assisto em off Eu nem trago aqui pra galera, mas resolvi trazer aqui, por quê? Porque eu vi o Silva trazer no Sensual Live, eu vou trazer pra ver se dá bom também Porque aí quando entra, o meu vídeo já linka o dele ali, entendeu? Aí quando tá no TZK, linka o meu também Ah, a gente faz isso na cura aí, tá ligado? A gente copia streamer e youtuber maior pra ver se a gente consegue surfar na onda, tá certo? Então vocês não podem nem, eu sou tipo Deadpool, tá ligado? O Deadpool no primeiro filme, que ele começa já se zoando Então, eu mesmo já tô me zoando Então, se você colocar qualquer coisa nos comentários, vai ser em vão, certo? Então é isso aí rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal E clica no link da descrição pra você e minha música Let's Baby Don't Cry, do Sr. Pig de One Piece Também tá nas plataformas digitais, tranquilo? 3, 2, 1 Olha o bichinho do Undertale Vai, eu já botei a cabeça, você vai nas bolas Que que é isso, mano? Que voz é essa? Olha isso daqui, mano, sou eu na academia Oh, é isso, mas impressiona mais Vambora O que acontece é que tu chutar ela? E da França, meu único Caraca, Dark Messiah Dark Messiah Rapaziada, vocês não vão acreditar Mas Dark Messiah Esse aí deve ser mais um jogo Um jogo da franquia Dark Messiah é um jogo muito antigo E acabou virando O Nick De jogo, de um brodaço Não sei se pode chamar de brodaço Mas um cara que já foi um brodaço meu Na época de faculdade A gente morou em República E a gente jogava muito MMORPG Depois jogou muito LOL E todos os lugares ele ia como Dark Messiah Que foda lembrar disso agora, mano Fodido, caralho Streamer, te amo um montão Obrigado, Edu Que isso, velho A França? Que horas são aí? 7h45 da noite, mano Porra, mano Perdão, Edu Eu não falo em francês Eu falo em inglês Eu falo em português Não? La dicion, s'il vous plaît La dicion, s'il vous plaît Toma, meu francês É absurdo, velho A única coisa que eu sei falar em francês Então, a decisão mais inteligente aqui É... Atirei mesmo Que isso, caralho Não me mata, senhor Meu Deus, o cheiro Subiu o cheirão Subiu o cheirão Não É cheiro de pica Ô, time, avisa É cheiro de... Subiu o cheirão É cheiro de pica Foi muito forte Quando os caras entrar, mano Eu morri de... Aí Aí não, aí não E aqui, o jogo do parasita Tô atrás da casa Repito Tô atrás da casa Não deixa os caras entrar dessa vez, Mount Fica olhando aí, mano Confirma a kill aí, Mount Acho que eu matei o do teu lado aí Gente, vocês te imaginam de eu ter matado o Mount? Aí, ele confirmou a kill, meu irmão Polícia Polícia Rapaz, o melhor branco b-boy de todos os tempos Caralho, que drama, cara É ator pago nessa porra Não tem explicação Ou então é aqueles ator japonês Tá ligado? Japonês e chinês dando a valorizada Senta aí Ih, não é nem padrão brasileiro aqui, ó Eu tenho dois furos, não tenho terra Senta aí, senta aí Não, não, não Senta aí, senta aí, senta aí Não, não, não Senta ali, não Pode sentar ali, senta ali Ela mexe sozinha Ok Ok, 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 ok Não acredito Caralho, que que aconteceu, mano O que que aconteceu? O cara deu um peidinho e morreu Se quebrou inteiro O cara quebrou o cu O cara quebrou o cu E aí? É, eu te conheço Lince negra Acabei de ver um fantasma Não Não? Ah, pô Achou ruim de ver fantasma, senhor criador da ordem paranormal? Brincadeira Ei A carinha dele A carinha dele A carinha dele Tendo derrame praticamente É um absurdo, pô Caraca, mas também Isso aqui Meu irmão Caraca Isso aqui é pra se cagar inteiro Olha a carinha dele Caralho, eu perdi o movimento das pernas, velho Do cangaço Isso se chama cagaço Yes 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 Minha cara da vovó, pô 10k Literalmente impossível Só pra ver o preço 10k, chat, essa porra O louco É 600 conto É 600 conto Se peidar tudo agora Lembrei que você tá jogando isso às 5 horas Mano, o que que falou eu vou bater uma punheta Mano, o que que falou eu vou bater uma punheta Lembrei que você tá jogando isso às 5 horas Opa, mano, o que que falou eu vou bater uma punheta Opa, mano, o que que eu vou bater uma punheta Seguir, ataca de novo Ei, e essa voz Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Eu vi o cara voando Ele vai matar o errado Ele vai matar o errado Ele vai matar o Mano, que isso Tá rolando uma putaria surubão aqui, velho Eu tô muito confuso, velho Ele se matou Ele se matou O servo ganhou Mano, esse mapa é muito confuso, cara Esse mapa é muito confuso Mano, o Dino me mandou Vazou você na academia Tem um cara aqui que parece eu mesmo Que porra é essa, velho? Ó esse daqui, mano Sou eu na academia? Não sou, mano O cara tá até de fone, velho Até com a minha tatuagem aqui Aí também não Nós de Ratanabá Não estamos te apoiando Cai, 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 cai Que se for Ratanabá Vocês nem existem São um bast... O que porra é essa? O que? Voltamos Vamos lá Que isso Deve ser do mesmo Deve ser do mesmo jogo Não, a gente não volta Aqui é difícil É aquele mesmo jogo Do cara no balde, né? Do cara no caldeirão Tem a marreta Pra botei a cabeça Você vai nas bolas Ah Botei uma bola no outro cara Não dá pra bater... Vai, agora é um reverso Mas eu vou pra onde? Não tem como eu ir, cara Eu tô tentando desalojar minha cabeça Cara, você tá fazendo outras coisas comigo aqui, mano Não tem como eu ir Cara, cara É isso aí É, você empurra por trás Eu fico na frente Mano, levanta muito Levanta só um pouquinho o queixo Tô levantando Que eu empurro Empurra Ai Ai, fodeu Nossa, tudo molhado agora Que isso, cara? Qual é o celular? Boa tarde Boa tarde Ah O que passou? Oi 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 Por que que seu nome é tô gripadinha, mano? Porque eu tô meio gripadinha. Você vai falar que isso daqui eu tô calmo, mas é porque o fone tá arrancando um pouquinho, tá ligado? Não, cara, aqui é porque o fone tá em cima, ó. Se eu fizer assim, ó, ó. Olha lá, ó. O fone tá em cima, ó. É só fazer assim, ó. Ixi, caralho. Ih, cara. Não, é que o fone já deu uma esmagada. Agora eu tenho que... Não, o fone deu uma esmagada, mano. O fone deu uma esmagada. É, o Casimiro falou a mesma coisa. Por um momento eu achei que era do jogo essa porra. Levanta! NOOOOOO!!!!! NOOOOOOO!!!!! Mago é muito roubado, assim. Ai, chora mais, bebê. Chora mais. Ai, que pena. Vai chorar? Que poupe, parça. Filma, é bomba! É bomba! Homem é bomba! Vai, corre! Vou morrer, Filma! Nossa! Filma, Filma! Nossa! Filma! Corre! 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 Caraca, que jogo é esse, pai? Fonagem... Especial do céu, bicho. Quem é gojo, mano? Aqui não. Aí não. Quem é gojo, não. Aí cê tá louco. Aí cê tá muito louco. Quem é gojo é foda. O que é isso que tá na minha tela do meu computador? Prefiro morrer. O cara tá lançando um Daft Punk forte. O cara tá na minha tela do meu computador? Não, não? Ele tá vindo! Ele tá... Gente! Ô, na moral, eu não gosto de dar backseat. Mas faz uma tacada pro alto que caia nesse andar de cima, pô! Não, todo backseat, se quiser pegar um taco aqui e bater pra mim, eu agradeço também. Opa! Uou, não fala isso pro palo! Não foi na situação! Não foi na situação! Parou, parou, parou! Respeita! Tem alguma coisa errada acontecendo aqui no meio. Tem momentos que o pescoço dela vai muito mais longe do que deveria. Que porra da igreja? Timing bocal que eu vou fazer. Presta atenção. Oral. Tá, vou fazer um oral pra você. Vai! Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que voz é essa? Que caralho é isso? É... Pô, excelente, cara. Um bom sem carro. Um bom sem carro. Parabéns. Excepcional, excepcional, mano. É muito bonitinho ele pegar o que lua. O Bradesco foi eleito pela FGV como o melhor banco pra investir. E não é só isso. E não é só isso. Aqui tem especialistas pra te ajudar. E não é só isso. Você compra... É só isso. É só isso mesmo, tá, gente? Não é mentir pra ninguém, não. Não é mentir pra ninguém, não. Não vai mentir pra criança, pô. Criança é da minha vida. É. É. Compiladinho do TZK, maravilhoso, cara. Vamos pra rir. Curtir, curtir demais. Eu achei, fiquei impressionado naquele momento que o Alan tem um monte tão sustão, assim, que eu não me assustei. Em um momento eu me assustaria, daria um tremelique, assim. Mas não. Olha só, que doideira, né? É porque eu não tô na atmosfera do game. Se eu tivesse, nossa, eu sou um cuzão cagado do caralho. Tanto que tem gente que já me ofereceram na época que eu fazia live pra jogar. Jogo que o pessoal fala assim, ó, pô, eu pago, compro o jogo pra tu. Eu não quis. Falei, não. Jogo de terror pra mim não tem como, rapaziada. Não tem como, não tem como. Deveria ter aceitado que ia fazer muita vida. Então é isso, rapaziada. Vamos nessa. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Clica no link da inscrição pra você ouvir minhas músicas certas. Um beijo no coração. Tamo junto. Fui.